Música Ingresso da União como assistente durante tramitação do processo no Superior Tribunal de Justiça impõe mudança de competência para a Justiça Federal, mesmo que o julgamento anterior tenha ocorrido na Justiça Estadual. A decisão da Corte Especial foi proferida em embargos de divergência interpostos no âmbito de uma demanda que tem como pano de fundo a condenação da Petrobras distribuidora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao pagamento de indenização bilionária a uma rede de postos de combustíveis em ação declaratória de extinção contratual combinada com indenizatória. Os valores estimados da condenação vão de R$ 2 bilhões, segundo a União, a R$ 8 bilhões, de acordo com os autores da ação. Só após a instauração da competência do STJ foi que a União manifestou interesse em atuar na causa, na qualidade de assistente simples. Na quarta turma, o recurso especial da BR Distribuidora foi provido, determinando-se o retorno dos autos ao TJ de São Paulo. A União apresentou embargos de divergência na Corte Especial, sustentando que o caso deveria ser remetido para a Justiça Federal a partir do momento de sua intervenção nos autos. No julgamento da Corte Especial, o relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que está previsto na Constituição Federal que a competência absoluta é da Justiça Federal nas causas em que a União for autora, ré, assistente ou oponente. O interesse da União ficou demonstrado diante do risco que a confirmação da condenação poderia representar para a continuidade do abastecimento de combustíveis no país. Com o provimento dos embargos de divergência, por maioria, a Corte Especial determinou o envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para proceder o novo exame dos embargos de declaração da BR Distribuidora, que haviam sido rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto